Santa Catarina registrou o terceiro maior movimento de passageiros internacionais do Brasil. Os números se tornam ainda mais significativos por serem os melhores das últimas duas décadas. Foram mais de 66 mil passageiros internacionais, com um crescimento de 214% em relação ao mesmo mês do ano passado. Conforme registros dos últimos 24 anos, estes números são os melhores na aviação comercial catarinense para setembro. De acordo com a ANAC, junto à gerência de aeroportos da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, os dados apurados mantêm Santa Catarina e o aeroporto de Florianópolis como o terceiro maior movimento de passageiros internacionais do país, atrás apenas de Guarulhos, São Paulo e do Galeão, no Rio de Janeiro. A estatística também apontou que, no acumulado total de janeiro deste ano até setembro, o crescimento no movimento internacional foi de 132%, comparado ao mesmo período de 2023. Estima-se que o aumento também se deve às novas operações da Copa Airlines e da TAP Air Portugal no Floripa Airport. Só no aeroporto da capital catarinense, ao longo destes nove meses, passaram quase 638 mil passageiros. Outros 7 mil utilizaram o aeroporto de navegantes. Outros 7 mil